Se é pra eleger, vamos eleger quem é bom mesmo É o Mano, é o nosso prefeito Trabalho que muda a vida da gente Trabalho que faz um futuro melhor Trabalho que a vida, que a força, que a raça É nosso caminho com nosso suor Trabalho que traz esperança Trabalho pra gente crescer Trabalho, trabalho que faz Teresina uma cidade melhor pra gente viver É o Mano, é mais trabalho, coragem, luta e ação É Teresina mudando, é o Mano, é mais coração É o Mano, é mais trabalho, coragem, luta e ação É Teresina mudando, é o Mano, é mais coração Oi, Teresina precisa de quem trabalha com coragem É o Mano 14, o rei que trabalha